Boa tarde, hoje é 27 de agosto, duas horas da tarde. Venho falar sobre o boletim semanal de evolução do Covid na cidade. Nós temos hoje 1.372 casos notificados. Destes 395 são casos confirmados. Mas 92%, ou seja, a maior parte já foi recuperado e já terminou o período que poderia se adoecer ou ter complicações. Temos aqui ainda 13 pacientes em casa sendo monitorizados e 7 pacientes internados nos hospitais. Além disso, temos uma taxa de óbito. Ou seja, temos 6 casos de pacientes que vieram a falecer. Então, um total de 1,55% a taxa de letariedade. Ou seja, a chance da pessoa morrer pela doença, pela Covid. Além disso, nós temos 805 casos que são suspeitos. Deixem 77 encontros isolados e vão fazer os exames na data correta ou já fizeram, estão esperando terminar o prazo do isolamento para poderem serem liberados do seu isolamento. Nós temos que tomar muito cuidado porque a Covid é uma doença que já não acabou. A doença vai continuar enquanto se não existir vacina. Nós temos que fazer um eterno cuidado de máscara, isolamento, lavar as mãos, não visitar idosos, não visitar vírus, hospital, porque a chance de transmissão nesses casos é muito grande. Nesse segundo gráfico que eu apresento toda semana, em amarelo, nós vemos os casos confirmados que vão estar sempre aumentando. Mas se acompanharmos, a linha vermelha embaixo, ela mantém-se estabilizada com um número baixo de casos, mas é um motivo sem preocupação e atenção. E do mesmo jeito, no tipo gráfico agora, no próximo gráfico, nós temos a linha amarela dos confirmados e a linha azul dos casos suspeitos. Também vemos que há uma avaliação dos suspeitos acompanhados, mas não está tendo uma elevação importante sobre isso. O quarto gráfico, tipo gráfico de barras, são gráficos dos casos que estão entrando por dia. Nós percebemos, nós estamos em uma época de inverno, que teve recentemente uma onda de frio, então as doenças estratórias são mais comuns nessa época, mas há uma grande variabilidade. Para isso, para diminuir essa variabilidade, fizemos este último gráfico, que é o gráfico de média móvel de entradas. Percebemos que teve uma elevação no momento, e teve uma flutuação, que vai aumentando e abaixando em poucos casos, mas nós não podemos falar que nós estamos passando a fase mais crítica da doença. Ainda há muitos casos entrando, se as pessoas mantiveram os cuidados de usar a máscara, lavar a mão, evitar aglomerações, evitar encontros sociais, poderemos vencer mais facilmente essa doença.